A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A SAGRIS é a mesma coisa que a SUPERBOC. A CIDADE NO BRASIL 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 o que é esse som? o que é isso? o que é isso? Trance. You need to clean your face. You need to clean your face. Stead Lisbon. It didn't get very far. We need to go. We need to clean your face. 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 Is this it? Are we there? This is it. This is the lighthouse. 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 objective is toAKE this colour. O que é isso? Você pode fazer o 6-string. E aí, o piano. Você pode fazer música também. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece que o último último final de tudo, não é? Não é tudo bem, não é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa noite! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom dia! O que é isso? 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 Amém. Amém. Fácil. 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 . 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí